Bom, Gás. Vou passar um minuto à deputada Raquel Nunes. Senhor presidente, deputado Lúcio Moschini, estou hoje aqui, fizemos uma audiência com a ministra Cátia Abreu, da Agricultura, com o nosso presidente da Sociedade Rural, Osmani Barbosa Neto, nosso diretor da Sociedade Rural, Luiz Guilherme Câmara, que estarão também aqui amanhã, neste plenário, participando da renegociação da dívida agrária. Isso é para dizer que a nossa cidade, Montes Claros, ela está preocupada com isso. E quero aqui que seja dado como lido a minha fala, senhor presidente. Muito obrigada.